Música Assim, eu sou uma pessoa tranquila Em preparação, tu ficar mal Tipo assim, dela chegar perto de mim Eu falar, mano Sai daqui Tipo, eu tô na cozinha aqui fazendo as paradas Falei, amor, vai pro quarto Deixa sozinho, tá ligado? Eu nem falava, você falava Mas aí, mano, em off eu sou tranquilão, mano Mas em pré É O seu foco mesmo é Mense Fisic, né, pai? Não, tá aí Qual é, mano? Ué, Mense Fisic é foda É open, pai Mense Fisic é zica, caralho Não, é zica Mas quero ser open, pai Não, mas agora você tá... Você vai competir quando? Cadê o seu... Mano, eu tava em off Aí eu viajei Não é, gente Te mostrava Tá em off, você ficou quantos... Você falou agora, não foi? Você ficou... Fiquei cinco meses em off Mas a gente é da mesma escola, pai Off e off é off Sim Off e feio Off e feio Off e Big Bill É, só que também quando seca, pai, ele fica absurdo Eu competi... Chega aí, mano Competir assim, tá ligado? Jogar na câmera Cara, seu vaso lateral é da hora, hein, mano A perna dele é foda, mano Vaso lateral Deixa eu mostrar pra câmera ali Seja preparado Do nada vai chegar o Togur É, pai, quem é você? Ele vai chegar? É, ele fala assim Quem é você, pai? É do nada É do nada Tipo, o Togur é isso Ele tá no Rio de Janeiro Do nada ele tá no Fortaleza Do nada ele tá na noção, tá ligado? Ó o pai, trinque da maçã Aí Eu viajava assim, pai Caralho Off e vão ver o lado, filho 104 Aí eu voltei Tira lá, tira lá Mostrado a íntegra, pô Bota o peitoral de lado O peitoral de lado tá bonito, pai Tava com 47 de braço, meu Intimidador, ele foi, mano É, tava mesmo Tá trampando suas redes sociais, pai? Não Tô sim Voltou agora Por que você não faz os edits dos vídeos do Ganlei Igual ele faz? É, é Porque ele já é um conteúdo, pai É, é A fita é você estudar e fazer edição, tá ligado? É Você estudando e fazer edição A edição O conteúdo já tá lá Você só vai pegar o vídeo Vai assistir e falar Não, essa parte aqui é legal Depois você joga o edit, pai Mano, ele é muito autêntico, viado É porque agora ele tá acanhado É, pô, conhecendo vocês agora Mas quando ele se soltar Tu vai ver que ele é psicopata, irmão Rapaziada Botei essa resenhazinha que tava tendo no início Agora vai rolar o pré-treino do Exu Caveira Porque a gente vai jogar um treinão de peito Ombro e tríceps Mano, destruí a mansão Tão aqui Vou ver se consigo jogar um raciocínio Mas de qualquer jeito eu tomo copyright Então enfim Pô, dá pra treinar com o teto não, mano Todo respeito D-ball Lança ali, mostra ali Ai, rapaziada Isso é do puro, hein Isso é do puro E o pré-treino? Tem aí? Aqui, não O pré-treino é esse Meu pré-treino é esse Não sei o de vocês Caralho, tu trouxe pré-treino alguém? Eu tomei, parça Eu tomei um évora Eu tomei um évora Eu tomei um évora ali De quebrada Parça, você tem que ir A gente vai ali, parça Absorvendo ali Pegando um pouco da energia Porque a gente não pega a mesma carga que vocês, né, parça? Não, mas vambora Vai pegar Vai pegar Ai, ai, mostra ai, velho Caralho Quantos ml deu isso? Nem sabe De 5 a 9 Começou já? Pode Aí, família Então, tá pegando eu mesmo? Copou o magrão Copou o magrão Tá pegando eu mesmo? Não Rapaziada, évorazinho Esse aqui O papai Não 5 gramas Tem 200 de cafeína Então Tu vai Já tomou? Já, né? Isso? É, não Vamos tomar um, foda-se Tem 200 de cafeína, 5 gramas Nem faz efeito no homem, pai Segura aqui, segura aqui Traz freterinho de verdade Eu acho que é isso Você fez, irmão Que isso, velho? Ah, tu não ia botar no ouvido chiclete Eu ia botar igual Caralho, viado Porco, mano Que isso, velho? Pô, tu botou no... Pô, tu viu o vídeo de posterior? Ele botou assim na... Na máquina da academia Tirou e botou de novo na boca Ué, mano Ué, mano Anticoco, pai Cê é coisa de carioca, hein Como foi? Ó o Luís Ó o Luís Ó o Luís Cê é bravo Caralho, sem água? Toma aí Pô, desculpa Pô, desculpa Pô, desculpa Vambora Vambora, pai Leve, hein? Leve, leve Aí, família Começamos aqui o aquecimento Vai geral ficar nessa pegada Então, vai ser... Faz um Depois faz outro Magrão também Aí Quero ver qual dos dois vai pegar mais Aí dá pra... Mas o magrão é forte Isso que é foda Isso que é foda não Isso que é bom Aí, rapaziada Eu e o Luís também Ainda meio acanhado aqui Por não ser a flex Nem... Nem a... Aletop Aletop Mas aos poucos a gente vai Espero pra três rebater Que... Acabe esse problema Leve Jogar um... Não, é só preparatório Só, pô Três Já? Mandou três Tirar também, foda-se Pão no cu do pump Acredita Dois meses Eu tenho três, pai Suave? Hoje é três placas Eu? Pô, já competi já na minha esquisique Aí tô fazendo um off agora Eu tô secando, né? Porque... Cheguei no off 104 Família, vamos pra primeira de trabalho Joguei 45 Talvez saia mais repetições Se ficar leve A gente... A gente vai e aumenta Eu não queria... Tá nesse barco A coema É teu... É teu... Papel... Peito... Um... Uh... 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 Bora, pai, vamos Uh... 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 Bora, pai Uh... Bora, porra Tem, caralho Tem, caralho Achustou, pai Achustou, não Vem na primeira Vem na primeira, tá, velho? Três... Dois... Tira Vai deixar Não, é só seu Vamos Tem seis, hein? Tem Mais três Vamos Um... Sozinho Três... Tá boa Vem Vamos Bora Tira tudo aí Tira tudo aí Nem botei Duas Mais duas Vem Vai, pai A boa A boa Vem Mais uma Tira mais uma Vamos Sem medo Vamos Bora, pai Bora Bora, briga Boa Ok Bora Um Sozinho Bora Bora, porra Bora, porra Bora, porra Vai, pai Bora, caralho, vamo Boa Mais uma Faz a parcialzinha Duas parciais, vamo Desce Parcial Tá boa Vamo Vai, 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 vai Briga, pai Briga, pai Briga, pai Guarda Boa, galera Caralho Caralho, cara Cadê o chiclete? Ô, mó porquice, mano Ô, vou jogar chiclete fora, viado O cara vai treinar, pai Guarda o chiclete no cu E depois pega Pô Já lembro lá, pô Tomando bomba pra caralho Deixar um natural desse, pô Passar o carro Você é louco? Pô, às vezes a gente tá fazendo assim Eu faço dez, ele faz onda Eu, ih, mano Tá querendo me afrontar, viado Não é possível É boa, é uma competição saudável, né? Entendeu? Cento e quarenta e... Cento e cinquenta Conceita, Luiz Bora Tá gravando aqui? Tá Ixi Que isso? Amônia? Só hoje, hein Por quê? Ela não deixa Amônia? Por quê, cara? Que isso? Ah, tá, tá, tá Do chão não passa Do... Meu 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 Ei 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 Bora, tio Mais três Ei Ei Bora, pai Vamos Bora Curtiu Meu Menos Foi Vai Vai no de baixo Vai no de baixo Ai, tu morre Bota aí, tu ajuda a frente, Gabriel Ajuda ela ali Caralho Vai A parcial aí, ó Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Vida aqui, viado Não tem problema não Aí Caralho, viado Aí a sua série foi boa, né? Caralho, viado O negócio agora Joguei só quarenta Vamos tentar tirar o máximo de repetição Depois Parcial E a gente parte pro supino inclinado Ô, Luiz Ô, Luiz Ô, Luiz Ô, Luiz Bora, pai Bora, pai, vamos Bora, meu novo Briga, man Briga, manzinho Sem medo, pai Concentra aqui, vambora Mais uma, hein? Vambora Vem, cara Cuidado, faz isso não, viado No meio da série Ajuda aí, cara Ajuda aí, cara Quer um tapinha, monstro? Quero Não, quero tapão Não, não, quero tapão aqui, ó Mergulho Certo O cara no meio do peito Ô, ganhei aqui, me ajudar, por favor Tá com medo, pô? Para, bagulho Ah, dá uma filha, Pai! Bora, Pai! Fudeu, perdi meu chiclete! Tem mais três! Confia, mentaliza! Deixa doer, vamos! Bora, Pai! Bora, Pai! Vai! Luiz! Uh! Vai botar mais peso? Não, não, não! Quero quarenta só! Tá fadigado já, Pai! Joga só aqui na minha perna, por favor! Família! Hora de fazer esse trabalho! Quarentinha! Ó, fica só na contenção, só! Lógico, Pai! Contenção, hein! Ganhei vai mandar aqui, ó! Quarenta quilos para cada lado! Bora! Uuuuh! Tô vendo tudo, Pai! Bora! Uh! 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 Daqui a pouco, o Nuk Kildona chegou! Uh! Com tenção! Uh! Uh! Então vem. Não abre o cotudeu, vambora. Então vem. Já joga aqui. Bora, big. É isso. Epa. Calma aí, pai. Bora. É isso. Não pode perder pra natural não, tio. Bora. Fez quantas? Fez quantas? 15. Ah. Bora. Fez mais de 10, pai. Vamos. Taíse. Taíse. Papel. Tem seis. Vamos. Um. Vem. Dois. Só acompanhar. Três. Completo. Mais duas. Sua, mestre. Mais uma. Caralho. Vou trocar. Ei, caralho. De olhinho, pai. Vamos, mas chega lá. Na próxima, vou tentar tirar oito solo. Aí tu vem com dois. Mas vou descansar bem. É isso. Quero... Não dá tudo não. Não, já é de trabalho já. Já é de trabalho já? Já. Então dá tudo. Vamos. Sete. Vem. Vamos. Mais três. Deixa doer, mano. Um. Mais dois. Um. Vem. Um. A boa. Sobe. Sobe. Bora. Vai, filho. Vai. Aê. Sua vez, Magrote. Caralho. Caralho. Sua. Sua. Você tem que ver. Você tem que ver. O ganho, ele fica... Vem. Mais um. Vamos. A boa agora. A boa. Quero mais uma. Vem. Subiu. 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 Aê. Deu. Acho que eu vou fazer piquitu, Luiz. Abertão. Pô, mas o Luiz pegou muito bem de peso aí, mano. Leve. Não sei. É porque você não demonstra muito, então. Não, pô. A gente tá acostumado a pegar... Quarenta e... É, eu... Cinquenta. Eu pego cinquenta aí, tá ligado? Eu peguei cinquenta bem. Vou concentrar agora, hein? Concentra, mano. Conferir o desganado. Vamos. A melhor desganado agora. Tá muito alto. Dois. Mexe aí, então. Mexe aí. Bora. Sete e oito. Vem comigo. Vou só escorar, vamos. Um mais um. Um mais um. Não desiste. Bora, tio. Bora, irmão. Ó, Luiz. Mano. Pega a visão. Nick Walker. Joga aqui. Mano. Amplitude máxima. Pum. Quero que jogue dez perfeitas. Sem parcial. Pum. Pá. Furens. Aqui, ó. Fecha, fecha. Aí, subiu. É isso. Quero dez assim. Três. Vamos. Quatro. Desceu. Fechou. Controla. Não, controla. Estica. Estica. Vem. Vamos. Vamos. Mais uma. Foi, foi. Porra. Porra. Irmão. Bora. Não é para dar o seu, porra. Bora, pai. É isso. Bora, pai. Tá fácil? A boa. Tem máquina de chupir no reto aqui? Sobe. 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 É boa? É boa. Gosto? Agora, isolou a B. Aí. E tu vai subir como? Trava ali, trava ali. Cara, esse ano eu não vou subir, né? Só ano passado. Maturão. Ajuda a atirar desse jeito. Calma. Normal. Um, dois, três. Meu, pode sair. Tronta a câmera que não sabe com onde vai, né? Bora, bora, bora. Vai, pai. Mais uma aí. A boa. Bora. Bora. Bora, tio. Vamos. Vai, goleiro. Porra. Tira a 20 aí. Pô, pô, pô. Bate forte, tira. Bate forte. Pô, pô. Pô, pô. Uh. Bora, pai. Vamos, vamos, vamos. Bate forte. Bora, tio. Representa, caralho. Você tá com um ganho aí aqui, cara. Você tá com um ganho aí aqui, pai. Quantos não queriam estar aqui no seu lugar? Vambora, foca aqui, monstro. Foca aqui, pai! Trabalho é diferente. Ok! Vai, caralho! Ok! Come on! Vai, vai, bebê! Esconde o peito, porra! Be ball! Caralho, chega! Chega! É você, Big. É eu. Mano, não tem amplitude pra cair aqui, hein, viado? Pega mais fechado. Caralho! Pô, os caras mandou o drone ali! Bora, Big. É o quê, Hydra-X? Posso tomar um golinho? Calma, calma! Ó, aqui, quando você acabar, você vai e pega aqui, porque ele não tem mobilidade. Se ele deixar cair, pode romper. Romper. Então, ó. Rema. Aqui, ó. Pega aqui. Pega aí. Sobe. Isso. Foi. É isso. É isso. Pode sair. Isso. É isso, fiado. Bora, Luís. Vamo. Um. Vamo. Vamo. Três. Ok. Tem. 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 Agora, caralho. Mais um me deu. Vem, vem, vem. Vai lá, Lu. Foi, mostra. Valeu, papai. Tipo, a concentrica dela é fácil, mas é excêntrica ela pesa. Porque ela abre, tá ligado? O chão tá com as costas assim, ó. Pesada, né, mano? Isso é muito remada errada. Entendeu? Muito bombeamento. É, pouca tela, aquele que tem pouca ciência, né, pai? Só porrada, entendeu? Sem conhecer hoje eu vi, pai. Ô, faz esse esquema que eu falei. Quer botar cinco quilos não? Dez? Não, não. E eu quero com atenção depois, hein. Calma. Puxa aí. De ajuda? Calma, espera. Aí, deu. Vamo. Acompanhe. Bora Dudu! Porra! Í! Vai, caralho. Força! Vai, porra! Pegar o Cheve e pegar as gatinhas? Caralho! Força! Mais um. E aí! Pula aí, ó. Dá o Mário Bros aí. Negócio é o seguinte Pra vocês que ficam aí jogando seus filhos no ralo Na cama de vocês aí Vai correr atrás de pegar um shape, entendeu? Eu vim lá de Goiânia, Goiás de bicicleta Pedalando pra chegar até aqui onde eu tô hoje E Deus tá me abençoando Então para de ficar parasitando aí E vamos correr atrás da felicidade, viu? Seus frangos Não, virou corte, pai Tem 10 mil pessoas ao vivo ali É isso, troca, macho e boa O cara aqui tá fraco, é original O que é original? Original é natural de fábrica Que não usa bamba, entendeu? E aí, ele é puro aí pra vocês verem Mostra aí os conteúdos aí É que eu não sei falar, gente Mas o cara tá à toa hora, menino Tá à toa hora Quem tá longo lá de Goiânia, filho? Pega De Goiânia, gente Pega seu lugar pro 63 E não é mentira não Se a gente quiser, segue nesse cara da lá Rola lá, bichão Vai, vai, vai Cerilo 062CJ Segue lá e acompanha nós Que cês vai ver É isso, filho Segue o D Tu foi com qual bike? Com a minha 3, 2 Ai Tá gravando Bora, irmão Vamos, GG Esse pessoal é tão grande Que vai ser de vida É minha Cabe não Tira 10 Tira 10 ali Pode deixar Esmaga, esmaga, pai Esmaga, esmaga Claro que não Vai Vai, vai Pode deixar Ah, o menino já acabou aí Não, não tem, mas Cadê o problema? Ai, ali Ah, não Pegando a pessoa aqui Não Porra, calma aí, cupadinha Tocco com o Lira Bora Bora Bum Fecha a escápula Fecha a escápula Aqui, ó Botar uma anilha Mas aí Não dá pra treinar aqui não Eu tô roubando Eu tô vendo o vídeo Eu tô já entrando na treina amanhã Tá começando a bater, pai Treino da vida, pai Bora, caralho Tá bebendo água? Oi? Bebe água Aqui, ó Não tô bebendo não A gente lá, pai Cache Não põe essa água, né? Amanhã os caras tá com virose Bora, pai Vamos Deu Vamos fazer esse trabalho aqui Como não dá pra botar sobrecarga Vamos descer ali em 4 segundos Subir Full range Vambora Tentar atirar 10 a 12 Depois você faz Mano, aqui eu tenho que lançar um Mario, bro Vai que tá fugindo do meu dinheiro Vai achar São de mim E tem Procura sua E eu vou atrás Tá bom A carne dele é ruim? Ó, rapaziada A gente mudou aqui a paralela Agora eu vou fazer, mano Uma explosiva Tentar atirar mais de 20 A gente fecha E vai pra ombro Tentar atirar mais de 20 Era 20 Assim, termina, mais pra mim? Não, uma pessoa Acho que é a Gitarra Gitarra? Ah, você quer ser atleta? Ela é estilo ou não pra mim? Filho Ah, você quer ser atleta? Companha, Luiz Tava conversando com o cara da oficina Toma, foda Bora 40 Puxa pra mim, pai Caralho, eu tô com a futeira Você? Você jogou quanto? O cara tá pesado Vem Pode deixar Pode deixar? Vamos Pode deixar? Aham 3, 2, 1 Pesou Quer ajuda pra botar em cima? Não, não Não é meu Enquanto tu mandar Vem Já deixa aqui comigo 1 2 3, tá 4 5 6 7 Mais 3 1 Bora, pai Isso, monstro Caralha, porra Tá gravando? Tá Isso, os fiscais de execução não fazem Por isso não tem esse resultado Pô, tô grande no vídeo No vídeo eu tô bem Aí família, vamos jogar 22 Vai sair papel Doze 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 Luiz Luiz Mike Qual é, mano? Pode tirar uma foto contigo? Caralho, isso foi de xereca Tira aí, amor É 26 Caralho, o pump no peito tá Mano, a primeira coisa que vem no pump pra mim é peito, mano Caralho Não faço nada Tô dormindo, tô no pump Tá bueta, mano Peito é foda Engraçadinho ele Porra, muito bom, mano É? Vai Calma, calma Calma Espera Outra Ó, rapaziada O bagulho é o seguinte Acabou o vídeo Eu vou continuar treinando, mas também não quero entupir de armazenamento, já deve dar um tempo do caralho Considerações, magrão, caminha Família Satisfação, obrigado a todos aí, mano Vocês são foda E o ganho é pica, moleque Luiz Fala uma palavra chave Já é, pai Quem ficou aqui comenta o quê? Contonete Contonete, é isso É isso E ó, comprando cupom, enviado É Bom ganho Bom ganho Não, mas... Bom ganho Bom ganho Bom ganho Bom ganho Bom ganho Obrigado.